Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, hoje é um dia muito importante para o mundo dos videogames. Foi anunciado pela Epic Games a nova Unreal Engine 5, rodando, uma demonstração, rodando em tempo real no poderoso PS5. Então podemos dizer que essa é a primeira gameplay do poderoso PS5 que a gente vê. A Unreal Engine é uma engine das mais poderosas que a gente tem disponível no mercado, das mais populares também. Desde que a Epic Games começou a popularizar a Unreal, várias empresas e pessoas também começaram a desenvolver jogos na Unreal. E a gente vê jogos, principalmente para PC, principalmente jogos de terror, que são quase fotorrealísticos. E todos eles rodam na Unreal. A gente também vê grandes clássicos, como por exemplo o Gears of War, que sempre rodou em cima da Unreal. Falando em Gears of War, o Xbox Zero X, console mais preparado para a próxima geração com 526 terabytes de encryption, também vai suportar, é óbvio, a Unreal Engine 5, assim como o nosso glorioso PC. Então vamos dar uma olhada aqui no que a Epic Games preparou para a gente nessa primeira gameplay do poderoso PS5. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. A Terra Baixa está com uma promoção de SSDs bem bacana, se você puder comprar ou utilizar o link do canal. Eu agradeço, fujo da craqueagem com a GVGMall. Me siga lá no Twitch, arroba loucobaltar. E vamos lá para o vídeo. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fujo da craqueagem, cumpre de assolescência o Windows original ao site da GVGMall. Links na descrição. Então antes da gente dar uma olhada no vídeo, que é um React, eu ainda não assisti. Ele está todo em inglês e eu vou deixar a legenda em inglês, fazer a tradução simultânea. É realmente complicado para mim, mas vamos dar uma olhada no que a Epic Games está falando sobre a Unreal Engine aqui na descrição do vídeo. Então eles deixaram aqui na descrição algumas coisas, vão fazer uma traduçãozinha aqui. Vamos lá, a Unreal Engine 5, ela empodera, capacita os artistas a alcançar níveis de detalhes e interatividade, sem precedente, trazendo essas capacidades para praticamente equipes de qualquer tamanho, com ferramentas e bibliotecas de alta produtividade. Vamos lá, juntamos o diretor técnico Brian Keres e também o diretor de arte Giannami Platucs para dar uma olhada mais profunda em Lumen in the Land of Nenich. Real-time demonstration running live on, uma demonstração a tempo real rodando no PS5 mostrando tecnologias que vão iniciar na Unreal 5. Então a gente tem o Nenich, uma virtualização de polígonos, de geometria de polígonos, que libera os artistas a criar geometrias e detalhes, o máximo de geometrias e detalhes que os olhos podem ver. E a Lumen, uma completa solução de iluminação global que reage imediatamente à mudança da luz nas cenas. E também está presente na demo as features da Unreal 4.25, Niagara VFX Improvement, a física Chaos and Destruction, e sistemas de animação melhorados, sistemas de áudio melhorado, termino de áudio 3D do X e também suporta o suporte aos consoles de nova geração. Então vamos lá dar uma olhada nesse vídeo da Unreal Engine 5. Olá, eu sou Brian Karras, o Diretor de Grafics aqui na Epic Games. Olá, eu sou Jérôme Plateau, o Diretor de A Special Project. A few anos atrás, nós nos reunimos como uma equipe e brainstormamos onde pensamos que poderíamos apoiar state-of-the-art e real-time grafics. Há duas áreas clínicas importantes que se tornou. A primeira, a diversidade global de iluminação. A luta de luz, uma luz instantânea. Eu não tenho que ser constrangido para fazer um jogo em que o mundo tem que serão estúpida, e eu sou capaz de iterar muito mais rápido. E nós chamamos esse novo sistema Lumen. E nós estamos a mostrar o que é capaz de fazer. Mas primeiro, há outra área que pensamos que poderíamos apoiar. A verdadeira geométrica virtual. O artista não teria que ser preocupada sobre a poli-cântura, a criação, ou a memória. Ele poderia usar as áudio de film-qualidade e trazer eles direto para o engine. E isso é um grande problema para o artista. Eu só quero ser capaz de importar meu modelo ZBrush, meu scan fotogrametri, meu CAD data, sem gastar algum tempo optimizando, criando LEDs, ou até diminuindo a qualidade para fazer o frame-rate. No final, isso é o que é tudo isso. Art que só funciona. E nós chamamos essa nova tecnologia NAMI. Aqui é o futuro do engine Unreal running live on a PlayStation 5. Ótimo, vamos olhar para isso. Então, eles falaram bastante coisas aqui. Falaram sobre o novo sistema de geometria, que é possível milhares de milhões de polígonos. Falaram sobre a importação do ZBrush. O ZBrush é um software de modelagem 3D que, quando você faz, pelo menos o que ele disse aqui, quando você faz a importação, ele parece que perde um pouco de qualidade. Então, eles conseguiram fazer essa importação sem a perda de qualidade. E também falaram do Lumine, da iluminação global, dessa nova iluminação global. Vamos dar uma olhada como é que está essa parada. Eu ainda não vi, pô. Eu ainda não vi, pô. Vamos lá. O Poderoso 5, maluco. Nossa, mano. Que gráficos incríveis, mano. Olha os partíbulos. Antes de continuarmos, vamos parar um momento e olhar para algumas das características principais desta demo. Muito do que você vê foi construído com as atividades de Quixel Megascan. Mas, em vez de usar as versões de jogo, nós usamos as versões cinemáticas, que normalmente só seriam usadas em filme. Tem um milhão de triângulos cada um, e, thanks a virtual textura, eles usam 8K texturas também. Nanite pode render um monte de triângulos muito rápido. Tem mais um milhão de triângulos de geometria de base em cada frame, que Nanite crunches down desigualmente para cerca de 20 milhão de triângulos de triângulos. O que são essas tantas triângulos? Isso não é o somente. São os triângulos, cada um color diferente. Muitas são tão pequenas que eles parecem como somente. Nanite achieves detail down to the pixel, que significa que triângulos são often o tamanho de pixels. Esse amount de geometria de detalhe requer as shadows para ser pixel accurate, e Nanite pode fazer isso também. Falando de lighting, toda a luz da luz em este demo é completamente dinâmica, com a poder de lumen que ainda inclui multi-bounce global iluminação. Não mapas, não baking aqui. Sem o giro, toda a luz da luz é fora. Com a luz da luz da luz, podemos mover a luz e a balança muda instantântemente. Ok, vamos continuar. Ai, que pico. Esse poderoso 5 é uma pique, hein? Tá rodando 34. Esse é o quadro. Reverberação, reverberação. e reproduzir-los em espaços virtuais. O render de fundo de fundo de fundo permite a gente gravar e tocar o áudio espacializado. Olha isso. Som 3D do X. Essa porra vai estar no PS5, então é só no X. Som 3D, né? Tudo isso adiciona a uma experiência mais imersiva. Olha essa porra, cara. Essa porra de batas foi criada com o nosso sistema de efeitos de Niagra. Partículas em Niagra podem agora conversar com um outro e entender o seu ambiente como nunca antes. Caralho, as partículas, caralho, podem se comunicar pra que não, não haja, eu acredito que... Uma não passe pela outra, né? Ih, caralho, vai escalar, mané? Vai permitir a escalada no X agora, mané? Que o X não tinha escalada, mané? Se bem que esse aqui é não poderoso. Todos os bonecos escalam igual o Drake, né? Olha a paradinha ali, o lenço dela, né? Esse cachucol dela, que não ultrapassa, não atravessa o boneco, né? Olha isso. Bom, tá nunca mais reclamado bonequinho na Unreal, mané. Olha isso, cara. O Lumen não só reagia a movimentos de luzes, mas também muda em geometria. Lembra que nós mencionamos as coisas de alto-poly? Essa estatua foi importada diretamente do ZBrush e tem mais de 33 milhões de triângulos. Não tem aquecimento de mapas normais, não tem aquecimento de LOD. Olha isso. Quer dizer, eles fazem a importação do software, né? Sem a perda de qualidade. Há quase 500 de aquela estatua exata, no mesmo nível de detalhe que colocou nesta sala, com um total de mais de 16 bilhões de triângulos de estatua só. Olha isso, 500 estátuas com a mesma qualidade, totalizando 16 bilhões de triângulos. E com o Lumen, você tem a iluminação completamente dinâmica e a iluminação global. Todos estão rodando em um Playstation 5. Viu, tá rodando um poderoso sim, né? Olha isso, cara. Imagina que a Nautidog não vai fazer fazendo crunch nos caras, hein? Os caras não vão sair lá do Nautidog, maluco. E a Microsoft vai fazer jogo com 700 pessoas online. Olha as partículas, as partículas são... Não tem muito tempo. E isso não precisa ser constrangido em pequenas ruínas. Isso pode estragar até o horizonte. Vamos ver. Horácio Zero Dawn, acho que ele falou do Horácio Zero Dawn. O portal está aberto. Não me falarei agora. Caralho, olha isso, né? Sem tempo real, Silvio. É de novo. Tem ciclo, é, né? É porque eles entraram no modo interativo ali, não teve nenhum corte. Ah, não. É hora de ver o que vai acontecer. É hora de ver o que vai acontecer. Caralho, foda, né? E eu acho que essa Unreal 5, ela vai rodar melhor no PS5, porque é Unreal 5 com PS5. E no caso do Xbox Zero X, o console mais preparado para a próxima geração, não tem essa porra de número. Só tem lá 526 terabytes de encryption. Então, coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa demonstração da Unreal 5. Eu sei que vai ter PC, você está falando aí, porra, vai sair no PC, roda com a mão nas costas. Talvez, né? Mas a gente nunca tinha visto algo nessa qualidade aqui num console. Sejam honestos. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até a próxima e vamos ver. Continua a nossa expectativa para ver o que as empresas vão trazer para a gente nessa nova geração de consoles. Fui.